O que eu tenho é ser eu No meu mundo nada importa Sem o amor de Deus A minha vida está morta Às vezes me escondo tentando lembrar Que você ainda comigo está Na aflição, na alegria Desse meu dia Acordo na maior solidão Desespero E ali no meu pobre coração Eu invento O sustento Nas minhas mentiras E vou vivendo Vou vivendo da ilusão E vou vivendo Vou vivendo da ilusão Vou vivendo da ilusão Vou vivendo da ilusão Amém